Xipalapala Info, edição 10 de junho Os grupos rebeldes que atuam na província de Cabo Delgado contam com mulheres em tarefas de recrutamento, observação, espionagem e ações armadas. A informação consta num estudo intitulado O papel das mulheres no conflito em Cabo Delgado, entendendo ciclos viciosos da violência, do pesquisador do Observatório do Meio Rural, João Feijó, divulgado nesta segunda-feira. O estudo aponta a intimidação e coação como métodos de recrutamento de mulheres que acabam se filiando aos grupos armados. 80% das mulheres em África estão fora da internet contra 63% dos homens que não têm acesso à internet. Os dados constam no relatório da União Internacional das Telecomunicações, o IT, denominado Digital Development Datesburg. O documento classifica a situação no continente como lacuna digital de gênero. A Organização das Nações Unidas estima que as mortes relacionadas ao HIV reduziram em 61% desde 2004 em todo o mundo. Os dados foram revelados esta terça-feira durante a reunião de avaliação dos progressos feitos após a adoção dos compromissos da Declaração Política de 2016 para acabar com a epidemia do HIV até 2030. Atualmente, perto de 26 milhões de pessoas recebem tratamento antirretroviral. Na África subsaariana, 6 em cada 7 novos casos entre 15 e 19 anos foram do sexo feminino. Sabia que sempre que comprar produtos enlatados ou em pacotes deve verificar o prazo de validade? O prazo costuma estar estampado na embalagem do produto e normalmente indica o dia, o mês e o ano até quando o produto deve ser consumido. Comer produtos fora do prazo pode levar a problemas de saúde, incluindo o envenenamento. Se descobrir que alguém está a vender produtos fora do prazo, não fique calado. Ligue para a linha verde 1464 do INAI e denuncie o vendedor.